Interativa Fashion Fred, e já para a primavera, o que você destaca? Bom, primavera, o tomara que caia, vai acontecer muito para a primavera, está vindo muito forte. E os tons de verde, todos os tons de verde, você vai ver todos os tons, muita mistura de verde, ele vem em estampas, em xadrezes, em mosaico, ele vem em calidoscópio, formas de calidoscópio, então vem muito, muito forte, assim, isso tudo. E sobre os acessórios também agora para a primavera? Para a primavera? Bem, os colares mais coloridos, estou falando para a mulher, mas para o homem também vai usar muito colorido, os óculos mais coloridos para o homem, as bermudas estampadas, bermudas náuticas, camisaria também vem bem estampada para o homem. Isso depende do estilo de cada um. E também os visos continuam fortes, o preto e o branco também continuam bem fortes para o verão, foi a inspiração de muitas marcas. E eu acho que, no mais, assim, é usar, é se antenar, procurar saber o que está acontecendo e não ter medo de colocar uma peça diferente, não.